Você tá lembrado, né? Ontem a gente mostrou aqui no Primeiro Impacto, num bairro da Zona Norte de Arassatuba, o Vendaval fez estragos, derrubou um poste sobre uma casa, fiação, tava exposta lá, inclusive fiação energizada. Nós cobramos aqui, junto com o nosso repórter do povo, Joca, Joca Maluli esteve lá conversando com os moradores, né? E aí a gente cobrou aqui, a CPFR, o município de Arassatuba, né? Porque tinha que ter uma solução urgente, o local até tava isolado por conta aí do Corpo de Bombeiros, que colocou uma faixa lá pras pessoas terem cuidado, mas a árvore continuava aí na rua, fiação exposta, né? E aí principalmente a moradora que não tem dinheiro aí pra consertar o poste, gente. Vai ter um problema sério, porque a árvore caiu no poste, derrubou aí a fiação, e aí aconteceu aqui o que você viu ontem, né? Bom, a gente mostrou essa reclamação e a nossa equipe foi atrás de uma solução, junto às autoridades, né? E agora, o que que acontece? Vamos perguntar, vamos perguntar. O Joca tá com a gente? Vai trazer informações. Ô Joca, tem alguma atualização aí? Qual é a solução que momentaneamente a gente pode divulgar aí? Bom dia pra você. Mais uma vez. Olá, Sandro. Olá, Sandro. Bom dia mais uma vez. Sim, temos atualização, né? Aqui na Zona Norte, aqui de Arassatuba. Nós estamos na rua, que nós estivemos ontem mostrando, né? Que aqui na rua, a gente pode verificar que já foi liberado o acesso, ó. Aqui ontem, a gente se lembra, esse pedaço todo tava com muitos galhos, tinha fiação aqui. O corpo de bombeiro já veio, fez a poda correta da árvore aqui, da árvore ali de baixo. A CPFL veio aqui também, ó. Fez o corte dos fios aqui pra poder fazer a primeira etapa do processo. E aí nós entramos em contato também, né, com o social aqui da Prefeitura de Arassatuba. O Jorginho Sinti, que é o presidente do Fundo Social de Solidariedade, veio aqui. Isso porque a dona Maria Inês, que tá ali agora conversando com a Ariane, que é assistente social, tá numa situação muito difícil. A gente se lembra a expressão de choro dela ontem, desesperada, por não saber o que fazer. E o Jorginho veio até aqui. Jorginho, o que vai ser feito agora pra dar assistência pra dona Maria Inês? Boa tarde, Joca Malone. Querido Joca Malone, inicialmente desejo cumprimentar, por esse trabalho magnífico que você tem feito em prol dessa situação de vulnerabilidade. Parabéns ao SBT pela iniciativa em comunicar ao gabinete do senhor prefeito sobre esse caso grávida, dona Maria Inês, pessoa querida de 74 anos, que tanto precisa do nosso apoio. No primeiro momento, fomos acionados agora pela manhã. Já estamos aqui, juntamente com a Ariane, assistente social, com o Jorginho Sinti, com o Paulinho, com a equipe do Fundo Social, por determinação do Dilador e da Deomersi, para conhecermos de perto esse caso. No primeiro momento, já trouxemos cesta básica, já providenciamos o posto de energia, né? Ela precisaria, inclusive, até o Tendefácio. Já falamos lá com a diretora Capaula, faremos tudo aqui pelo celular. Já mandaremos esse posto ainda hoje pra cá. Com relação às árvores, na verdade, já solicitamos a retirada desses galhos e a poda, de forma legal, das demais árvores que podem trazer algum problema aqui pros moradores do bairro. Então, a gente pôde acompanhar aqui nas imagens, ó, o veículo da Prefeitura Municipal já está aqui atrás. A equipe da Prefeitura veio toda aqui imediatamente pra dar essa assistência, Sandro. Já trouxeram aqui uma cesta básica, o Jorginho já se comprometeu e disse que pra pessoas em vulnerabilidade, Dona Marinês, vem cá. Pra pessoas como a situação da Dona Marinês, eles dão essa assistência, o trâmite aí até o Atendefácio, mas como eles estão aqui, como que a senhora tá se sentindo? Ele vai trocar seu poste, trouxe a cesta, vocês vão dar assistência pra ela também, né? Daqui por diante, todos os meses, não só hoje, não. Então, agora, Sandro, o repórter do Povo, cumprindo o papel, né, emissor, o SBT Interior, através dessa ação, de resolver o problema, o Jorginho se comprometeu que ainda hoje esses galhos vão ser retirados, a Prefeitura não pode pôr um funcionário aqui dentro pra fazer a troca do poste, mas ela já tem uma pessoa que vai fazer isso e o poste, a Prefeitura vai dar essa assistência também. Fora que ela vai estar assistida aí pelo que ela precisar. E pra pessoas que tiverem a necessidade, pode chamar o repórter do Povo, mas também pode ir até o Atendefácio. Sandro? Com certeza. Muito obrigado, viu, Joca? Olha, um desfecho feliz aí pra essa senhorinha, me lembra minha mãe, minha falecida mãe, né? E o choro de uma pessoa idosa, nossa, machuca a gente, né? Tava precisando de ajuda, parabéns aí ao município por dar essa assistência aí nesse momento. A gente fica muito feliz, viu, Joca? E o pessoal de casa pode contar com a gente, se tiver algum problema, alguma reclamação, a gente vai atrás e cobra as autoridades. É esse o nosso papel, né? Inclusive o nosso WhatsApp do Povo tá liberado aqui pra vocês, 17981278656. Onde tem um problema, tá o repórter do Povo, viu?